Olha a Rosa Maria de Oliveira, ela diz assim, Dalsides, hoje eu quero agradecer a Maria Jesus. Fazendo a novena Maria Passa na Frente, o meu irmão Flávio havia prestado um concurso. E hoje ele ligou, e ele foi chamado, Dalsides. Ele vai começar no dia 18 de abril. Sem palavras pra agradecer todos os que rezaram. Rosa Maria de Oliveira Arduca. Rosa, viva, né? Já deu tudo certo, não deu, meu anjo? Bom, graças a Deus. E ó, muitas outras bênçãos ainda serão derramadas sobre você, sobre a sua família. Você vai ver quantas bênçãos e graças. A Fernanda Padilha, Dalsides, eu quero agradecer por uma gravidez. Eu fiz a novena Maria Passa na Frente e todos os dias eu rezava e clamava a Maria por minha gestação. Pois eu tive um aborto espontâneo no ano passado. Eu sofri demais, Dalsides. Mas sabe que o programa me ajudou a superar a minha perda? Eu confiei, eu orei. Eu pedi pra Maria passar à frente e hoje eu estou aqui, grávida de quatro meses e pedindo muito. Maria, passa à frente pra que dê tudo certo. É claro, meu anjo. Já deu tudo certo. Dalsides, ora por mim. Fernanda Padilha. Com muito carinho. E hoje nós vamos botar o Brasil inteiro pra rezar. Dalsides, meu nome é Sueli. Eu quero agradecer a Rede Vida e a você por proporcionar um programa tão abençoado. Eu tenho recebido tantas bênçãos e graças. Hoje eu quero pedir que mande um abraço pra minha neta, a Ana Júlia de seis anos. Ela te ama muito, Dalsides. Ela assiste o seu programa. Quando começa o programa, ela diz assim, Dalsides, eu te amo. Ana Júlia. Ana Júlia, sinta meu abraço, meu carinho, meu anjinho bom. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Sabe que eu vejo, né, quantas são as crianças que nos acompanham. E eu queria que nesse momento você que está em casa prestasse bem atenção nesse texto da palavra de Deus. Trouxeram-lhe também criancinhas para que Jesus tocasse essas criancinhas. Os discípulos de repente viram e começaram a repreender. Jesus, porém, disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se fazem como as crianças, se parecem como as crianças. Em verdade, vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Pede a Jesus nesse momento um coração, um coração simples, um coração puro, um coração como o coração da criança. Você já viu criança quando briga? Daí a pouquinho, brigou lá com o companheirinho, brigou lá com o amiguinho, daí a pouquinho já esqueceu. Toca a vida de novo, como se nada fosse. Muitas vezes a gente está tão amarrado a tanta coisa, né gente? Eu posso rezar por você agora? Uma oração de purificação, para que o seu coração, seu coração seja puro, para que o meu coração seja puro. Eu, em nome de Jesus, eu, em nome de Jesus, ordeno, diga, que saiam de minha vida, de minha casa, dos meus amigos, da minha família, todas as forças espirituais do mal. E eu peço, que o Senhor vivo e ressuscitado, nesta Páscoa, me lave, me purifique. Lave e purifique todas as pessoas que convivem comigo. E na força do ressuscitado, que toda a força se renove. Que o Divino Espírito Santo, renove em cada um de nós a sua unção, a sua força e o seu poder. Pela poderosa intercessão, da Virgem Maria, dos santos anjos, dos santos. Minha família protegida, minha casa protegida. Eu peço, proteção dos céus. Vem, Senhor. Cuida de tudo. Cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida, Senhor. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança. Mais um minutinho, nós vamos começar a nossa novena, Maria Passa na Frente. Já, já, nós vamos começar a nossa novena, Maria Passa na Frente. Eu quero você rezando comigo, pedindo bênçãos e graças dos céus comigo. Já, já. Eu estou vendo aqui, quantas são as pessoas que estão nesse momento rezando, clamando, pedindo. Você me deixa rezar por você? Às vezes é tão gostoso a gente sentir, assim, o carinho de alguém que se aproxima da gente e diz, eu estou rezando por você. Eu não vou deixar você sozinho, não. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou rezar por você. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu ofereço ao teu coração os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, aqueles que eu amo. Você que é esposa, oferece seu esposo. Leia, você está oferecendo seu esposo, não está? Oferece a Nossa Senhora. Você que está em casa agora, oferece a sua filha ao coração de Nossa Senhora. Oferece o seu filho, o seu neto. Ou então, o seu desejo de ter uma filha, de ter um filho. Humberto, a inveja já fez morada no seu coração e você diz, eu não quero mais isso. Eu quero ter um coração purificado. Você rezou comigo agora de pouco. E foi essa oração agora de pouco que você fez com fé, que já está apontando qual vai ser o caminho. O caminho vai ser de libertação. A nossa novena é vida nova. Esse é o tema. E essa semana a gente vai pedir uma vida nova para quem a gente ama, para aquelas pessoas que fazem parte do coração da gente. Maria, passa à frente. Vai cuidando, mãe, daqueles que estão desempregados nesse momento. Marlon, estou rezando por você, meu filho. E você que está me acompanhando agora, que também está desempregado, fala o seu nome. Josane, seu filho está precisando, não é? É de um emprego? Vamos pedir agora. A vida nova que venha na vida profissional. Gabriele, você está pedindo pela sua filha, né? Um emprego para ela. Você que está em casa agora, fala o seu nome para mim. Porque talvez eu não tenha dito o seu nome. E você diz, mas Alcides, você não falou o meu nome. Não é importante que eu diga o seu nome. É importante que Jesus ouça o seu nome. Larissa, eu estou rezando por você, filha. Maria, passa à frente. Cuida de mim, mãe. Cuida do Renato. Renato, estou rezando por você agora. Você acabou de pedir para a gente. Leilane, estou rezando por você. Isabel, estou rezando por você. Graziela, estou rezando por você. Jaqueline, você não está sozinha. Vera Lúcia, pode contar comigo. Júlio César, força, coragem, meu filho. Edivânia, você ainda vai dar um testemunho lindo aqui nesse programa. Andréia, você não está sozinha, filha. Maria, passa à frente. Passa à frente do meu trabalho e das minhas finanças. Passa à frente, mãe, dos meus afetos, dos meus relacionamentos. Passa à frente, mãe, da minha fé e dos meus impossíveis. Vai abrindo estradas, mãe. Vai abrindo portas, mãe. Vai abrindo casas. Faça à Nossa Senhora essa oração. Você que se consagrou a ela, que consagrou a sua filha, o seu filho, o seu esposo, sua esposa. Consagra a sua mamãe, o seu papai. Consagra o seu coração inteiro ao coração de Nossa Senhora. São João Bosco dizia, vocês querem graças? Peçam à Nossa Senhora e vocês verão o que são graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faz um pedido agora. O que é que você mais precisa? Ou um pedido para alguém que você ama tanto, 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 e que você está precisando de mais. Pede agora. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus, em mim. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus, em mim. Você vai sentir uma paz agora. Faz o gesto que eu estou fazendo agora, vai. De braços abertos e vai trazendo as suas mãos até o coração. E pede, pede a Nossa Senhora, qual é a graça que esse coração mais precisa. Pede. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe Aparecida, Rogai por todos nós. Assim seja. Vai. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Rose. Temos aqui, então, mais de 300 ligações. E alguns tiveram privilégio. Quantos conseguiram falar? Uns 28. É isso que você... Tem 24 nomes. 24 nomes? Então são os que conseguiram falar. 24 nomes. Aí, ó. Vamos olhar aqui, ó. Novo benfeitor da Rede Vida. Ângela Maria Barles Feu. Ângela Maria, esse terço aqui é seu, minha filha. E você já sabe, no mês de novembro, nós vamos ter uma grande viagem para os santuários marianos. Esses nomes aqui, se forem fiéis, eles vão estar dentro de uma urna especial, não é isso? E vai ser no dia 31 de agosto, a escolha. Isso mesmo. Rose, obrigado. Você diz assim, dá o seguinte, eu queria rezar mais com você. Meia-noite eu estou aqui, ao vivo, esperando você para rezar comigo. Beijo no coração. Tchau. Amigos, pra sempre. Amigos, pra sempre.